Bahia, 38, quase, agora 39 minutos no segundo tempo, o único gol do jogo marcado na etapa final, um gol de cabeça do Luan, depois de um cruzamento do Douglas Santos, olha o Bahia chegando o toque para o gol, gol de Guilherme Santos do Bahia, lançamento do Eliton, bola cumprida, dominou Guilherme Santos, chegou antes do Vitor para mandar